Hoje eu vou ser o filho de Majin Buu criado depois de algo ruim acontecer com ele Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Dragon Ball Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 E 2 E um super 1 Conseguindo? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido Essa história se passa mil anos do futuro depois do torneio do poder Goku e seus amigos já se foram Mas um integrante da família Z ainda existe O nome dele é Majin Buu E ele se encontra dentro da sua casa Será que hoje eu tenho chocolate? Eu peguei bastante na cidade Eu acho que eu vou comer bastante chocolate Tá tão gostoso Majin Buu depois de ficar sozinho sem o Mr. Satan acabou exagerando no chocolate Comprava o tempo todo, não ligava pra nada Porém, ele não fazia nenhuma maldade Pois ele ainda tinha os ensinamentos do seu mestre Mr. Satan Mas eu queria que o Satan estivesse vivo ainda Ele seria tão legal Até que de repente Aparece um mal totalmente indesejado E um mal com o símbolo da patrulha vermelha A Red Ribbon Finalmente encontrei você, Majin Buu Ele se dirige à casa de Majin Buu O que será que esse mal quer? Hum... Tá muito gostoso esse chocolate Ah... Hum... Ah... Hum... 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 Finalmente encontrei você então, Majin Buu Hum... Hum... Eu não conheço você Quem é você? Você é meu fã? Eu conheço você Você é aquela criatura que foi aprisionada Há muitos, muitos milhares de anos Pelo mago Bibi Di, não foi? Ah, bom... E libertado pelo seu filho Babidi logo em seguida Achei que você era meu fã Na época dos torneios de artes marciais Oh... Tá, eu vou comer aqui O que você falou? Babidi, Bibi Di? Exatamente Assim como Babidi Você será meu servo também Pode trabalhar comigo Por bem ou por mal Vai de boa Hum... Eu jamais vou fazer isso Jamais fará? Hum... Então será por mal O que? O que? O que é isso? Agora me obedeça Majin Buu não esperava Que aquele ser da patrulha do The Red Ribbon Tinha jogado um que maligno nele Majin Buu O que faltava para fazer ele fazer maldade de novo Era o próprio que maligno Ah... O que você fez comigo? Ah... 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 Sou uma daqui Tchuma! Agora você vem comigo Eu não vou com você nunca Majin Buu continuou na sua casa Porém o patrulheiro da Red Ribbon Foi embora Ele sabia que uma hora ou outra algo ia acontecer O que será que aquele cara fez? Não senti mais nada Hum... Será que ele fez alguma coisa Quando me julgou aquele Material roxo esquisito Brilhante em mim Ah... Tenho certeza que o Mr. Satan Saberia o que fazer Será que o Goku está vivo ainda? Faz tempo que eu não visito ele Nem sei quantos anos Hum... Hum... O que é isso? Aaaaaaaah... Oooooooon Hum... Hum... Eugn... Está faltando muita fumaça O que é isso? Ou... Hã... Na ignored Maidin Buu estava com maldade guardada E ele queria soltá-la de novo Mas alguma coisa diferente mudou Ele conseguiu mudar o que maldoso Que ele tinha soltado Enquanto isso Uma massa esquisita se formava Atrás da casa de Majin Buu Estou pronta Majin Majin, Majin, você é que nem eu Oi Majin Buu Eu estava sozinho Precisava de alguém Você veio daquela fumaça? Sim, eu vim de lá mesmo Majin Buu Você por acaso quer doce? Eu tenho chocolate aqui dentro Eu adoro doce Então vamos comer bastante chocolate Eu quero muito mesmo Que delícia Com a falta de Mr. Satan Majin Buu se sentia muito solitário E aconteceu isso Ele mesmo criou uma família E até mesmo Filhos Três anos depois Certeza Que o papai vai gostar desse chocolatão Não vai? Ele vai gostar um ótimo desse chocolatão Olha pra não bater no chão Calma, calma Olha o tamanho desse chocolatão Olha a chacolha Ele é mó e grande Ele só teve que transformar Uma casa inteira em chocolate Eu acho que ele ainda não precisa saber desses detalhes Que chocolate gigante Que chocolate gigante Foi vocês que trouxeram? Claro É isso aí Ele veio pra você Pra tudo Pra você Comer Papai Que gostoso Esse chocolate É um chocolatão Não, espera Pai Espera Vou chamar a mamãe Chama ela então Mãe Ô mamãe Ué, ela deve estar no banheiro Deve estar Mãe Ué, mamãe Onde é que ela tá? Eu não sei O papai A mamãe saiu Xayabu Eu te vi Eu vi ela Agora há pouco Comendo Agora há pouco Quando? Quando eu dormia Há umas três horas atrás Ah Você não lembra pra contar Pra Trevor Bull E pra Xayabu Isso? É Você acha bonito isso? Deixa eu comer meu chocolate Papai é meio desligado Nessas coisas Não é? Pois é Vou ter que falhar Viu? Três horas não é pouco Não Três horas não é pouco Pois é É difícil mesmo Mas onde será que ela foi? Vamos procurar mais Se a gente não acha Alguma pista Será que ela não foi no mercado? Às vezes ela vai no mercado Nada, né? Mãe Não sei Nada que o meu chocolate Não resolva, né? Vamos lá Esse aqui em cima Tem um livro aqui A gente não usa livro aqui em casa Tem um livro Deixa eu ver Deixa eu ver Se você quer Se eu expôs É uma dinja de novo Vem atrás de mim Doutor Hans Da Red Ribbon O quê? O quê? O quê? Quem é Doutor Hans? Pera O quê? O quê você falou Red Ribbon? Eu tenho que comer Deixa eu comer Deixa eu comer mais Três mil calorias Pera Red Ribbon de novo Daqui Tá, olha aí Você quer esse Doutor Hans aí? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não acredito O quê que aconteceu com a mamãe? Ela foi levada Pelo Doutor Da Red Ribbon Ah, não E quem é esse? Esse é o pior Eu não sei Como assim? Você não sabe Eu não lembro Quem é Você não lembra? Eu não acredito Como é que você não lembra? Eu não acredito Não sei, só vou continuar Comendo chocolate Como é que você não lembra Do Doutor chamado Hans? Olha, vamos fazer o seguinte Eu vou dormir Três horinhas E depois a gente vai procurar A sua mãe, tá? Vai chovendo pra nós Tá vendo, né? É, que eu venho Que eu venho Vai Pai, eu vou procurar a mamãe Ok? Ah, deixa eu dormir Tá Como é que ele dorme? Tá vendo? Tá Então vamos nós Aqui Vamos nós dois Então procurar esse tal de Hans, a Red Ribbon Ô, me dá um recado de novo Pra eu te perguntar pros outros Ah, pega aqui Pera Deixa eu te pegar aqui Num porção Aí, pronto Aê Boa Até mais Até mais Tchau, pai Hans, a Red Ribbon Nunca ouvi falar Nem eu Espero que a gente consiga Asser esse cara A gente é super aventureira A gente ia fazer Qual será que é o nome Do nosso grupo? É Os 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 Magimbu Não, não O Magimbu É o nome Não, que tal Que tal Chocolate 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 Doce É boa, hein Uou Que tal Candy Candy Super Candy É legal também É doce Isso é bom Isso é uma espadinha Eu quero ter uma espadinha também Não é uma espadinha Isso aqui é uma marretinha É uma marretinha? É uma... Entendi, entendi, entendi Eu quero ter uma espadinha também Quer ver que tem? Aí, ó Não falei que tem Aí, ó Pega aí a madeirinha, né, irmão? Jurava que ia se formar um igual Desse Porque foi assim que eu fiz Foi, é Eu já achei o meu Aqui, ó O meu Foi Ah, isso aí serve Normalmente Lembra que os humanos não são O papai disse que os humanos não são acostumados a ver a gente voando Então vamos nadando aqui, ó Peraí, eu achei Achei Olha isso aqui O que? O que é isso aqui? Deixa eu ver Tem um monstro aí dentro Como é que tem monstro? Tem um monstro Ah, monstro Fecha, fecha Fecha, corre, fecha Fecha que tem monstro Tá Vamos nadando Vem, vem, vem Vem, vem nadando Vambora Ah, na verdade Nadando 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 Estou subindo igual a uma pessoa normal Ó, tem um senhor aí aqui Tá carregando bloco pesado, hein Ô, quer ajuda? Oi, monstro Quer ajuda? Eu não quero ajuda É, você mora por aqui? Sim, eu moro por aqui Por quê? Você parece que tá reclamando O que que deu? Então eu não ganhei Tem que carregar esses Esses ouros Todos sozinhos Nossa, é ouro isso aqui? Então quer dizer que Ajuda aqui, ó Pra você aqui Pera, vocês são fortes, hein Tá Você por acaso conhece Uma tal de Red Ribbon? Não Não conheço, não Por que que você Engoliu o cerco? É Nada Vamo embora, garotos Você sabe alguma coisa Sobre tal de Red Ribbon? Fala pra nós Não, eu não sei Fala pra nós Certeza que você é amigo Do Dr. Hans, né Pera, você conhece ele? Aham Tá Talvez eu saiba Mas eu não posso contar, garotos Você não vai contar? Eu até quero Mas eu não posso Ah, ele não Não tá sendo legal com a gente Não é verdade? É, não tá sendo legal Isso não é legal Ah, eu não tenho Outra escolha Não tem, né Eu tô sabendo Me desculpem, garotos Vamos Vamos encontrar outra Pessoa legal Pra fazer isso pra gente É, uma pessoa legal Onde a gente pode achar Mais pessoas legais Pra gente encontrar Pra gente perguntar Se eles conhecem Da Red Ribbon Hein? Olha só Já que a gente não pode voar A gente pode Furar bem alto Pra localizar pessoas Então Tu tá aí Pocatelha Ah Tu tá me devendo Então o nome dele é Pocatelha É Então Vamos lá Passa a grana agora Pocatelha Não tem mais escapatória Pode pegar o dinheiro Ah É isso aí Passa tudo pra cá Pô Por que que você tá querendo Eu pegar o dinheiro dele? É, hein Tem alguém falando comigo? Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Pode ser Não tô vendo ninguém Falando comigo Aqui embaixo Ah Dois insetos O que vocês querem? Eu queria saber O que que você tá Encomendando O senhor Pocatelha, hein É O que que você quer com ele, hein Xô 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 daqui Deixa os adultos conversarem Você é adulto Você é um ursão Sei lá Um tigrão É E vocês são o que? Dois pirralhos enxeridos Olha que eu me chamo de pirralho Agora vamos pra lá Vamos, Pocatelha Passa pra cá o troco Tá Tudo bem Oi Vocês derrotaram ele Em um golpe Ah Ele Esse Você é o Pocatelha Mas ele é o Pouco Combate É o Pouco Pois é Vocês são bem fortes, viu É Nada por menos Gente É filho de um cara Bem forte mesmo Também Pera Vocês querem realmente Saber onde tá Aquela tal Red Então Pelo que parece Ela incomoda vocês, né Ela meio que Manda nessa cidade Ela fica Sei lá Mandando na gente Então você poderia Ajudar a gente, né Senhor Tá Mas não fala O que fui eu Relaxa Tudo bem Relaxa Ó, você vem com a gente Se vier alguém incomodar, sabe A gente dá um socão Nosso Eu vou com vocês E se eles verem a minha Pocatelha Relaxa Não dá um nada Nada que o chapéu não ajude você É Tá bom Sabe qual é o melhor remédio Qual é o melhor chá pra calvície Sabe qual que é Qual O chapéu Sabe qual é o melhor chá pra calvície